Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Em Cuiabá, uma exposição sobre uma das personalidades mais marcantes da história de Mato Grosso tem atraído o público. É a exposição Dom Aquino Correia. A exposição reconta a trajetória do religioso que faz parte da história de Mato Grosso. Dom Aquino foi governador do estado, arcebispo da capital e um dos fundadores da Academia Mato Grosso de Letras. Foi o bispo mais jovem do mundo, atingiu o episcopado aos 29 anos. Foi poeta, escritor, incentivador da Academia Mato Grosso de Letras. Também pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Onde hoje está instalado o museu, funcionava o seminário Nossa Senhora da Conceição, local que serviu de residência de Dom Aquino por 30 anos. A exposição mostra, inclusive, uma réplica do quarto de Dom Aquino, com todo o mobiliário utilizado por ele. Entre os objetos pessoais preservados estão alguns crucifixos que ele ganhava dos fiéis. A exposição destaca momentos importantes da vida dele, com fotos com personalidades como Getúlio Vargas, por exemplo. Tem também algumas peças da vestimenta do bispo e livros escritos por ele. Então é uma personalidade muito importante, quem visitar o museu até o final de agosto vai poder conhecer um pouco mais. Música A exposição, como a Ana disse, vai até o dia 27 de agosto, no antigo Seminário da Conceição. E a entrada é gratuita.